Não seja enganado por suplementos baratos, e é isso aí mesmo, tá? Não seja enganado por suplementos baratos. Eu vou explicar pra você o porquê do teu paciente não ter resultados positivos com a utilização de suplementos e de remédios florais, tá? Porque eu percebo que muita... A gente fala tanto, né? O terapeuta holístico, ele fala tanto Ah, a indústria farmacêutica quer te enganar. Em partes. Mas nós também estamos em um momento em que a indústria do suplemento também quer te enganar. Eles colocam lá estampado nas caixas dos suplementos magnésio, curicuma, vitamina D3, uau! E a gente se impressiona, não é mesmo? Mas quando a gente vai lá pra olhar a lista de suplementos a gente fala, hum, isso aqui não tá tão certo. E aí muitas vezes a gente se questiona Por que aquela vitamina D3 custa 10 reais e por que aquela outra custa 80, 90? E aí quando você vai questionar o seu paciente você fala, não, tá, mas deixa eu ver o suplemento que você utilizou. E aí você vai lá pra lista de ingredientes e é cheio de anti-ingredientes ou seja, um anulando o outro. O que essas indústrias muitas vezes vendem é um nome grande do ingrediente mas não querem te contar o que que tá lá na lista de excipientes que a gente fala. Tá, mas é basicamente sobre isso. Vamos conversar então? Quem tá chegando agora seja muito bem-vindo quem chegar depois assiste do começo, tá? E vai aproveitar bastante. Então gente, vamos lá. Se eu olhar pra baixo tô com uma caderninha de anotações aqui então não se sintam mal. Vamos lá então. Não seja enganado por suplementos baratos e eu acrescento ainda não seja enganado por florais baratos. Eu digo isso porque sexta-feira uma terapeuta não vou falar o nome aqui, obviamente me questionou enlouquecida. Renato, o que que eu respondo pra esse meu paciente que não quer usar floral já disse que usou não teve resultado me ajuda. Eu ajudei na hora né mas decidi levar essa ajuda pra vocês também. Tá bom? Então não sejam enganados por suplementos baratos e por florais baratos. Mas como assim Renato? Vou começar com um exemplo básico tá? Vou começar com um exemplo básico. Todo mundo aqui vai no mercado comprar alimentos né? Vai comprar frutas, verduras e lá naquela prateleira de frutas lá e de verduras também vai tá assim ó ah o tomate orgânico e o tomate que não é orgânico. Aí o quilo do tomate orgânico vai tá me ajuda aí quem é que tem hábito no mercado não tem tanto esse hábito o quilo do tomate orgânico vai tá quatro vezes cinco vezes mais do que o tomate que não é orgânico né? E por que que esse tomate orgânico ele vai ter um preço maior? Porque obviamente ele vai te oferecer mais qualidade nutricional e mais proteção à sua saúde. O tomate que não é orgânico ele vai ser preparado praticamente durante todo o ano à base de muitos agrotóxicos né? Muitas vezes também plantados em estufas e alimentados por agrotóxicos pra que eles possam florescer e pra que eles possam especialmente ser produzidos em maiores quantidades. Ó 12 reais o orgânico que a Rosana querida Rosana me comentou aqui muito obrigado. E por que que o tomate orgânico então ele vai ser mais caro? Porque o processo de plantio das frutas e das verduras que são orgânicas eles são algo sazonal né? Você não tem como plantar determinadas frutas o ano todo como é o caso a laranja que a gente vê mais no inverno né? E o tomate também muito parecido. Então quando a pessoa lá quando o agricultor vai tá plantando esse tomate que é orgânico o que que vai ter que acontecer? Ele vai ter que ter um cuidado com a adubação ele vai ter que escolher a estação correta do ano ele vai ter que ter um local adequado e preparado pra isso ele vai ter que ter uma rotina de cuidados diários pra esse tomate vai ter um momento exato pra que seja coleta ele vai ter que lidar com ambientes climáticos como por exemplo o excesso de chuva ou então o excesso de sol a produção ela vai ser mais escassa porque uma vez que não temos agrotóxicos a gente não tem essa abundância na produção. E quando esse tomate bonitinho chega lá pro consumidor final o que que o consumidor final vai encontrar? Vai encontrar um tomate mais nutrido com mais licopeno por exemplo não vai ter agrotóxicos nesse tomate né? Então isso é muito importante nós estamos entregando pra essa pessoa que tá comprando tomate orgânico um alimento eu nem diria diferenciado mas um alimento mais original enquanto tomate que não é orgânico você vai encontrar de preço mais barato porém pobre nutricionalmente e ricos em agrotóxicos que fazem que trazem grandes males pra nossa saúde e quando a gente pensa em suplementos gente é mais ou menos essa mesma linha de raciocínio tá? Vou pegar aqui um exemplo da flor de íris tá? Um exemplo muito popular vitamina D3 né? Nossa vitamina D3 tá na crista da onda né? Todo mundo quer usar e de fácil todo mundo tem que usar né? Afinal de contas a vitamina D3 exerce um papel biológico no nosso organismo aproximadamente 10% do nosso genoma é ativado pela vitamina D3 então puxa eu tenho que comprar a vitamina D3 eu tenho que usar eu tenho que usar sim tenho que usar e aí chega lá um paciente pra você e fala ah doutor eu encontrei essa vitamina D3 aqui por por 10 reais você opa beleza um preço bacana e tal é importante né? mas a gente vai lá olhar a lista de ingredientes e a gente fala hum isso aqui tá meio esquisito né? porque não é somente a lista de ingredientes é também o que eu chamo de forma farmacêutica tá? por exemplo a vitamina D3 ela é um hormônio lipossolúvel sendo um hormônio lipossolúvel a melhor forma de absorção dela é através de líquidos oleosos e aí tem gente que vende vitamina D3 em comprimido tem gente que vende vitamina D3 em gama tem gente que vende vitamina D3 em cápsula de diversas formas né? então essas acabam sendo mais baratas porque possuem formas farmacêuticas equivocadas imagina só você utilizar uma vitamina D3 em gama gente a base o recipiente da gama é açúcar né? então por um lado eu tomo vitamina D3 e por outro eu tomo açúcar é um ingrediente brigando com o outro entendem isso? então assim ah vou precisar de uma vitamina D3 beleza então tem que ser em líquido tem que ser em líquido então já começa a aumentar um pouco o preço né? aí agora tem que ser uma base oleosa tem que ser uma base oleosa beleza aí o cara vai lá e coloca qual que é a base da tua vitamina D3 ah é o óleo de girassol óleo de girassol gente óleo de soja eu já vi algumas vitaminas D3 óleo de canola então você vai pegar um ingrediente que é nobre que é a vitamina D3 e vai colocar em óleo de girassol que é um óleo barato um óleo ba barato ah e por isso que às vezes ela é mais barata porque o recipiente dela é um recipiente barato porém é um recipiente inflamatório como é o caso do óleo de girassol qual que é o recipiente da vitamina D3 flor de gílias? é o óleo de linhaça eu sou farmacêutico eu trabalho muitas vezes com o processo de compras de recipientes o óleo de linhaça o preço do litro aí é 5, 6 vezes mais caro em alguns casos na pandemia chegou a ser quase 12 vezes mais caro que o óleo de girassol né então você começa a entender aquela vitamina D3 ela é em líquido ela tem uma base oleosa ela tem um óleo extremamente nobre que é o óleo de linhaça rico em vitamina E e um óleo também anti-inflamatório então começa a potencializar o que a gente chama de nutrientes então vou ter a vitamina D3 vou ter o óleo de linhaça que é rico em vitamina E que é anti-inflamatório além disso a gente também vai ter que avaliar a concentração como eu falei nossa eu vejo lá vitamina D3 aí tu vai olhar 500 microgramas 200 microgramas aí você fala poxa uma vitamina D3 com uma concentração baixa em um óleo porcaria é claro que vai ser barato é claro mas o paciente ele não sabe ele vai olhar pum vitamina D3 aí o paciente vai lá e fala o que? tomei e não funcionou ah mas tomou qual? tomou qual? ah isso sem contar as fórmulas de se tomar a vitamina D3 precisa ser utilizada no máximo até as duas horas da tarde se não depois das duas ela pode competir com a liberação de melatonina piorando a qualidade do sono então observem como o manejo de suplementação ele é complexo porém quando abordado da maneira adequada ele traz sim muitos benefícios tá? então não é somente eu falei aqui sobre excipientes sobre base sobre concentração na vitamina D3 stock flor dílis uma gota é 2000i como eu falei muitas vezes vocês vão achar comprimidos de 250 microgramas 250i no caso 500i a nossa uma gota é 2000i tem a base oleosa de óleo de girassol rico em vitamina E que é um poderoso anti-inflamatório também tá? e aí continuando na linha de suplementação que eu acho que às vezes é um pouco mais fácil para explicar para vocês entenderem depois de chegar no raciocínio floral continuando na linha de suplementação aí hoje em dia além da vitamina D3 está muito em alto que é o magnésio magnésio é importante para combater pressão arterial sim é o que a gente chama de mineral rei atua em mais de 300 reações bioquímicas do nosso corpo ah então eu vou comprar magnésio pô beleza maravilha vamos comprar magnésio aí você olha lá no mercado tem cloreto de magnésio óxido de magnésio carbonato de magnésio um monte de magnésio gente carbonato de magnésio sabe o que é o carbonato é giz giz que o professor escreve no quadro aí o camarada vai lá e compra 200 miligramas de carbonato de magnésio toma não traz efeito nem um aí você fala se você tiver um pouco de conhecimento carbonato de magnésio está tomando giz pegou o giz esparelou e colocou e está tomando giz mas tem o magnésio tem o magnésio mas também tem giz ali que é um antinutriente então por isso que muitas vezes a gente adquire pensa que está adquirindo um suplemento de qualidade mas na verdade está adquirindo uma porcaria por exemplo você pega o oxi premium da flor de gíris que é esse produto aqui estou na minha casa para você ver eu utilizo direto o oxi premium adoro o oxi premium então o que tem no oxi premium tem o bisglicinato de magnésio pô bisglicinato Renato bisglicinato bis de 2 glinato de glicina duas moléculas de glicina associadas a uma molécula de magnésio as moléculas de glicina formam a enzima antioxidante glutationa então por isso que às vezes é um pouquinho mais caro porque existe um raciocínio terapêutico na forma como a gente monta esses suplementos entende? falando aqui em especial do bisglicinato de magnésio que é olha que interessante o oxi premium ele é um produto o que? focado no processo de detox aqui nós vamos ter os ingredientes necessários para a formação de duas enzimas antioxidantes glutationa e superóxidos glutationa ela é formada por naquina acetilcisteína mais glicina aqui eu vou ter 600mg de NAC e para compensar a glicina eu o associei ao magnésio ao bisglicinato de magnésio então observe que existe um alvo aqui por isso que muitas vezes ah não não vou comprar o oxi premium vou comprar o cloreto de magnésio gente o cloreto de magnésio ele não chega no intestino ele é utilizado como antiácido ele se dissolve no estômago e vai ter uma função antiácido não uma função de detox que poderia ter se fosse o bisglicinato de magnésio óbvio o bisglicinato de magnésio ele é muito mais caro do que o cloreto de magnésio tá a Rosana comentou aqui fica à vontade tá Rosana você disse óleo de girassol não seria linhaça isso na vitamina D3 nós temos o óleo de linhaça se eu falei óleo de girassol eu me equivoquei me perdoem tá bom então por exemplo isso aqui do oxi premium que é o bisglicinato de magnésio boa pergunta já vou responder sobre isso Rosana que é o bisglicinato de magnésio que tem uma função de formação de enzimas antioxidantes então observaram o foco aí agora sim ah mas agora eu tô com dor articular dor nos joelhos nos punhos nos cotovelos né que é normal do envelhecimento às vezes até mesmo de regiões mais frias ou até às vezes por conta das lesões né sobrepeso por conta da vida só que pra magnésio pra ser melhor absorvido por articulações aí eu tenho dimalato de magnésio que é duas moléculas de ácido málico que são coadjuvantes no alívio da dor então eu vou atrás do magnésio de malato então muitas vezes o paciente ele vai chegar até vocês com a ignorância no bom sentido de não ter conhecimento sobre e falar não mas na farmácia lá o magnésio é mais barato não ele é mais barato porque ele é o cloreto de magnésio ele é utilizado como antiácido ele tá numa concentração menor o que eu preciso pra você aqui é aumentar a quantidade de glutationa do superóxido por isso que eu preciso de um bisglicinato associado ao NAC então a gente começa a chegar no raciocínio terapêutico pra explicar não que a gente vai explicar pro paciente do porquê o produto ser mais caro ou não mas pra que ele possa entender que existe um raciocínio terapêutico pra que ele chegue ao benefício porque a minha ideia é que não é vender preço mas sim vender solução o que adianta eu comprar um cloreto de magnésio que vai custar um saquinho 10 reais e serviu pra nada em contrapartida eu posso estar adquirindo um Ox Premium que vai custar 90, 100 reais o cara vai usar um mês, dois meses e vai se sentir muito bem agora respondendo aqui ele fica úmido e muda de cor perfeito Rosana o Ox Premium ele é rico em vitamina C nós temos 500mg na dose de 4 comprimidos tá bom quando a gente toma quando vai abrir o Ox Premium ele precisa ser utilizado em até 30 dias pós aberto ele precisa ser quando você não está utilizando ele precisa ser bem lacrado tá bom se ele permanece levemente aberto ou se você guarda em um ambiente que não é tão seco ele pode mudar a coloração dele ficando um pouco mais escuro por exemplo e os comprimidos podem ficar um pouco mais grudados uns aos outros isso acontece por conta da umidade mas nós já fizemos todos os testes em indústria e o produto ele não perde as suas características é nutricionais ele perde as suas características organolépticas que é coloração odor e umidade então ele pode ficar um pouco mais grudado a cor pode ficar um pouco mais escura mas ele não perde teor nutricional tá nutricional e às vezes pode acontecer do algodão grudar por isso que é importante que quando você vai adquirir o Ox Premium utilize-o em 30 dias e o guarde sempre em ambiente muito seco e muito fresco tá fora desses ambientes pode estar provocando alteração de cor e trocar pela sílica é uma boa ideia também para aqueles saquinhos de sílica inclusive já providenciamos isso também tá mas só para explicar isso então existe alterações organolépticas mas não alterações nutricionais então pode estar fazendo uso dele sem problema algum então essa linha de raciocínio é importante que vocês entendam do porquê que determinado suplemento às vezes vai ter um preço diferente do outro não é o valor não é o preço é o benefício beleza agora falando em floral que é um assunto tanto não tão polêmico ontem mesmo eu estava numa numa janta conversando com uma computurista que trabalha com florais e tal e ele me questionando justamente isso pô às vezes o paciente chega já com um preconceito de que remédio floral não funciona e a gente vai investigar e ele fala não eu usei floral tal X, Y, Z não tive benefício não teve benefício mesmo porque como é que funciona para o remédio floral ter benefício é importante falar que lá por 1940 nós tivemos um ser iluminado na face da terra chamado doutor Eduard Ba ele é o pai da terapia floral ele deixou escrito a filosofia da terapia floral e também o processo de preparação da terapia floral que é algo extremamente filosófico e artesanal e graças a Deus existe um processo um POP que a gente chama procedimento operacional padrão de preparação de remédios florais e como que eu devo preparar um remédio floral para que que venha a ser excelente ter uma qualidade maravilhosa é o seguinte gente os remédios florais são preparados a partir de flores ok de flores só que essas flores elas não podem ser plantadas tá elas precisam nascer espontaneamente com os dons da natureza como assim Renato tá falando de religião não eu tô falando que as flores precisam ser silvestres ou seja precisam ser flores locais daquele terreno e que precisam nascer espontaneamente seguindo as suas estações do ano o homem não pode colocar a mão no sentido de preparar o terreno para aquela flor nascer ele pode ser um vigiante do terreno mas não ali vamos colocar um agricultor que vai arar o campo que vai preparar o campo não em hipótese alguma aí eu vejo marcas de florais algumas aqui próximas da minha região com belos jardins jardins maravilhosos vistosos mas não segue a ideia entendeu são pessoas que cuidam dos jardins e não vigiantes dos jardins se você pega você vai ver um jardim floral bonito você fala então não vai servir pode ter certeza porque as flores que dão origem aos remédios florais elas precisam nascer espontaneamente na natureza inclusive quando você lida dessa maneira com o jardim corre-se o risco como já ocorreu com a flor de íris de em determinados momentos você ficar sem remédio floral porque às vezes pulou uma estação do ano e aquelas flores não nasceram e nós não podemos em hipótese alguma plantar as flores elas precisam ser espontâneas então número um de como adquirir um floral de qualidade a flor que é a matéria-prima original precisa nascer espontaneamente na natureza número dois esse local onde vai existir vou chamar aqui de jardim mas vocês entendem que é esse terreno esse jardim ele precisa ser em uma região não antrópica o que é antrópico vem de antropismo antropismo é tudo aquilo que o homem tem ação ou seja uma cidade um vilarejo imaginando aqui o ápice do antropismo é a criação de um centro de uma cidade com muitos prédios então o jardim ele precisa ser distante de qualquer local antrópico então o próximo não podem passar fios de eletricidade não pode ter carros que vão até o local ou se tiverem que vão na menor quantidade possível precisa ser distante de torres de celulares de antenas de celulares precisa ser uma região isolada da humanidade porque o ambiente ele precisa ser sagrado a natureza precisa reinar para que aquelas flores nasçam espontaneamente sem a mão do homem nós vamos ter ali o que eu chamo de vigilantes pessoas que vão cuidar do local no sentido de observar na flor de íris nós temos um local chamado os alpes trentinos os jardins que dão origem às flores flor de íris são localizados nos alpes trentinos em uma região da Itália onde nós temos uma engenheira agrônoma doutora Elisabetta Monte que é essa vigilante dos jardins flor de íris que vai observar o momento em que essas flores nascem para que depois ocorra o processo de coleta que eu vou falar um pouquinho agora então já começaram a observar né às vezes eu vejo marcas de florais que conseguem produzir de maneira industrial eu já falo não tem como está produzindo de maneira industrial não tem como porque se está produzindo industrialmente você está preparando artificialmente essas flores mexendo naquele solo né e aí já quebra um dos pilares da filosofia do doutor Eduardo Bach que é a não espontaneidade das flores porque nós precisamos preservar essa energia das flores beleza depois disso né nossa tá beleza todo um local onde essas flores nascem de maneira espontânea como é que eu faço o processo de coleta o processo de coleta ele tem que ser feito por apenas uma pessoa para que ocorra o menor índice de troca de energias então uma pessoa vai fazer essa coleta o processo de coleta precisa ser em um dia específico do mês onde exista apenas sol estou olhando aqui para a janela estou num dia nublado hoje né então no dia de coleta não pode existir nuvens no céu em hipótese alguma o sol precisa reinar e precisa imperar tá então a pessoa vai fazer o processo de coleta vai coletar as pétalas inclusive muitas vezes é preciso ser utilizado luvas para que se evite a troca de calor entre mão e a flor tá então nós vamos coletar essas pétalas vamos colocar em uma cuba de cristal e mais um ponto importante essa cuba de cristal vai ser enchida com água só que essa água precisa ser de uma fonte de água corrente próxima ao local de coleta da flor então já começamos a enxergar os desafios aqui além de ser um jardim isolado do mundo além de ser um jardim onde as flores nascem espontaneamente precisamos ter uma fonte de água corrente próxima e nós vamos encher essa cuba de cristal com uma água corrente retirada de um riacho ali perto e essas flores junto com essa água vai ficar exposta ao sol por três horas dentro de um método que chamamos o método solar beleza preparamos ali o que nós chamamos de uma primeira essência depois de três horas olha que maravilhoso depois de três horas nós vamos retirar as pétalas dessa cuba e deixar ali apenas a água e vamos preparar uma solução chamada de solução mãe que vai conter 50% dessa água que está ali com 50% de um tipo de álcool gente e o álcool da flor de íris ah por que que começa a ficar caro porque eu não gosto não gosto de usar a palavra caro por que que começa a ficar melhor porque o álcool da flor de íris é um álcool de vinho de uva que é preparado também nos Alpes Trentinos em um processo chamado de zero infinito porque essas uvas que são coletadas para preparar esse álcool não existe agrotóxico zero fungicidas zero bactericidas zero agrotóxicos o processo ele é todo feito artesanal sem nenhum aditivo químico presente depois que esse álcool é preparado ele fica armazenado em barris de madeira por anos por anos e anos para pegar o sabor dessa uva e aí preparamos a essência mãe com esse álcool e essa água que retirou a energia das flores então olhem o processo como é depois disso nós preparamos a essência estoque e aí essa essência estoque vai ser preparada aqui no Brasil com um tipo de álcool específico que nós retiramos também de uma região muito específica aqui do Brasil que é um álcool que eu chamo de uma infusão uma alcoólica de 12 ervas medicinais então existe um novo álcool que também é preparado sem qualquer utilização de agrotóxicos que fica sendo infusionado por anos com 12 ervas e essas ervas vão passar nas propriedades medicinais para esse álcool e esse álcool nós vamos preparar agora a essência estoque que é uma nova mistura dessa essência mãe com esse novo álcool e aí essa essência estoque é a essência que esse paciente vai ter acesso vocês conseguiram observar a cadeia de preparação que existe e as dificuldades que existem nesse processo e justamente por terem dificuldades que existe um valor agregado a isso e justamente por ter essas dificuldades é que esse paciente vai ter os benefícios e muitas vezes ele vai falar ah eu usei um floral X e não funcionou como assim cara pálida não funcionou né pode não funcionar por alguns motivos primeiro porque florais tratam pensamentos e às vezes o terapeuta que te tratou não é um terapeuta qualificado e pode ter indicado o floral para o problema errado e depois muitas vezes o mais óbvio é que naturalmente esse floral não tem qualidade ele não tem qualidade e como se não bastasse toda essa cadeia que eu falei por último ainda vem o meu trabalho realizado no laboratório Laplan da Unesco laboratório de plantas medicinais onde a gente faz uma análise farmacobotânica do floral para a identificação de moléculas químicas que nós chamamos de metabólicos secundários dentro do floral porque a gente sabe que os florais flordíris não conservam apenas a energia da flor mas também propriedades químicas passadas da flor para o frasco floral ufa entenderam um pouco dessa complexidade dessa magia eu sei que às vezes soa um pouco romântico mas não somente romântico mas também científico por isso que os florais da flor de ilhas realmente são maravilhosos tem muitos terapeutas acompanhando aqui a própria doutora Rosana comentou aqui agora um pouco sobre o Ox Premium ela trabalha com a nossa linha já nossa bastante tempo depois de 15 anos ou mais e sempre relatamos benefícios senão não estaria com nós há tanto tempo mas já vi outros e outros terapeutas passando aqui pelo chat que também tem essas experiências positivas se vocês quiserem comentar fiquem à vontade comentem sobre como é como vocês se sentem quando usam os florais se realmente tem benefícios se os seus pacientes se sentem bem todos os dias eu recebo olha dezenas de comentários falando sobre esses benefícios dos remédios florais flor dílios pessoal espero que tenham entendido um pouco sobre esse processo de não ser enganado olha o meu livrinho que bonitinho aqui minha última espero que tenham entendido um pouco desse processo de captar essa ideia porque que pacientes chegam até vocês falando que não se sentiram bem com determinados tratamentos vocês precisam questioná-los mas qual que é esse suplemento ah é o Magnés posso ver posso ver Rosana comentou aqui doutora Rosana 20 anos mas os produtos de vocês eu fecho os olhos pela qualidade deles perfeito doutora Rosana ela é um é um expoente da nossa marca de pessoa que trabalha com a nossa marca há muito tempo e tem resultados maravilhosos chegam até nós os comentários do trabalho dela e é realmente incrível parabéns pelo trabalho pela confiança em nós também que a gente sabe que é exatamente uma troca mas eu sempre falo nosso papel como empresa é oferecer produtos de qualidade o papel de vocês é fazer uma boa anamnese para uma boa prescrição né um não vive sem o outro precisamos combinar é maravilha então vocês conseguiram entender um pouco dessa dinâmica porque eu lido com isso também né sou farmacêutico eu trabalhei há algum tempo em drogarias especialmente no quando era estagiário nós tínhamos que fazer esses estágios né e o paciente coitado quando chega ele chega ignorante daquele assunto né ele não sabe ele vai lá e pede o magnésio o acoro com uma vitamina C e pá eu vou levar o mais barato não pode levar cada um tem suas escolhas suas condições naquele momento é claro né mas a gente precisa explicar para esse paciente o que ele está levando e explicar porque que olha isso aqui talvez não vá dar um efeito tão legal que você precisa mas é mais barato é mais barato mas muitas vezes você vai ter utilizando esse produto aqui um quarto do benefício enquanto se utilizasse esse que às vezes é o dobro do preço vai ter um benefício quatro vezes mais cinco vezes mais e muito mais específico né eu dei o exemplo aqui do magnésio o bisglicinato de magnésio que é mais para um processo de detox o cloreto de magnésio que é mais antiácido e o magnésio de malato que é mais articulação né então entenderam um pouco sobre isso também né ó a Ana também comentou aqui em todas as pessoas que usem os florais obtivem resultados incríveis maravilha gente maravilha fico muito contente com isso a gente tem uma equipe bem robusta aí alguns de vocês que estão conversando comigo aqui sabem né todas essas etapas da Itália que vem para o Brasil que chega no Brasil que é preparado e chega até vocês e tal então é um caminho longo né cheio de etapas mas que é isso né é essa história que vai trazer realmente o benefício gente se vocês tiverem alguma dúvida eu fico aqui à disposição de vocês quem chegou agora se puder deixar o like aqui para mim é muito importante se puder clicar no avião aqui compartilhar essa live para mim também é muito importante mas acima de tudo eu espero que vocês tenham adquirido aqui ferramentas para combater esse tipo de argumento que esse paciente traz até vocês como eu falei sexta-feira eu recebi uma mensagem de matéria a pessoa estava revoltada Renato paciente chegou aqui falou que floral não funciona e não sei o que e zaz e eu falei calma calma eu vou te explicar né primeiro questiona que floral como que usou qual a marca que é qual a história da marca e aí a gente vai chegando essas conclusões para entender porque que não teve efeito e ela falou assim para mim não eu uso flor de ilhas já também é uma terapeuta de longa data e nunca tive esse tipo de queixa de reclamação para vocês verem como os produtos são realmente muito poderosos beleza gente prazer em falar com vocês aqui no domingo hoje estou com meu filho dormindo ali está um pouco mais tranquilo a minha tarde agora abriu essa brecha na minha agenda eu senti a necessidade de passar essa mensagem então agradeço a todos vocês pela oportunidade de estarem aqui me ouvindo desejo a todos um grande abraço aproveitem o resto de domingo um grande abraço pessoal e até mais e aí